Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Hobbs, hoje em mais nada, deixa seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal, aperta o sininho, não custa nada, de graça. Bom, hoje vamos aqui mostrar como formar a Neza Prime, ela chegou e chegou também com a Gondon Prime e também a Zakt Prime, gente. São armas novas aí, e agora, não nessa conta, mas na outra conta lá, na conta principal, vou conseguir jogar com uma Ecia 30, ó aqui ó, Neza, tá vendo? Falta só, Neza Prime, Neurobizor, sistema, e falta só mais uma parte, mas eu tenho que formar a Relíquia, então vou mostrar pra vocês aonde formar as Relíquias. Lembrando que nessa conta aqui eu não vou, eu não vou fazer os itens Prime, infelizmente, essa aqui vai ficar aqui só pra vender, né? Estamos conseguindo umas patininhas aqui, então vou deixar pra vender, aproveitar pra vender. Bom, seguinte ó, o que você vai ter que fazer primeiro, gente? Primeiro você tem que saber quais são as Relíquias de Farm, tanto a Neza Prime, quanto a Gondon e quanto a Zakt. Então você vai vir aqui ó, na sua maquininha, aqui, do Codex, tá? Universo, e vem aqui ó, esse símbolo aqui, Relíquias de Arcanes, beleza? Aqui, vamos escrever aqui, vamos escrever a Neza primeiro, Neza, Neza, certo? Bom, a D2, vamos falar com a D2 que eu já tenho, D2. Vamos lá, aqui são os lugares que ela, nossa, ela faria muito lugar. O que eu aconselho você fazer aqui, vamos ver, Void. Bom, em Void, em Anne, é legal. Esse aqui em Io também, Júpiter? Júpiter, se tiver Júpiter e Io. Deixa eu ver aqui, Júpiter. Júpiter e Io, aqui ó, excelente ó, gente ó. Essa Relíquia aqui, hum, ó, vale mais a pena você fazer aqui em Júpiter e Io, que é rápido, tá? E Anne também, tá? Então eu aconselho você fazer aqui ó, vamos colocar aqui ó. Eu coloquei a Relíquia aqui, então é a Relíquia. Vou colocar Anne, Júpiter, Júpiter, Júpiter e Io, e Void, né? Void em Anne, beleza? Vamos lá. Agora vamos ver a outra Relíquia lá. Lite N6, Lite N6, Lite N6, vamos ver em Void, Anne, e... Ó, gente, ó, Santuário Elite também vem, tá, gente? Ó, Santuário Elite também vem, ó. É uma boa opção, Santuário Elite, ó. Vamos ver lá. Santuário Elite, ó. Você pode fazer essa missãozinha, sabe essa missão aqui? Rapt, em Void? É uma missão de resgate. Aqui, gente, você consegue farmar... Meu, em um minuto, uma Relíquia, em um minuto. Hum, vamos colocar aqui, ó. Essa Elite vale a pena aqui, ó. Tá, Rapt. Bom, por enquanto a gente tem aqui, Anne, que é um lugar bom, e Io, né? Anne Void, e Anne Rapt, tá? Isso aqui é pra pegar as Lite. Tem o Santuário Massacre Santuário Elite também, muito bom pra pegar. Beleza? E tem a Sobrevivência Anne, em Void, beleza? Vamos ver, agora vamos ver a outra Relíquia lá. Meso C6. Meso C6, Júpiter e Io. Ó lá, Júpiter e Io também. Legal, tá vendo? Que é uma boa... É rápido. Massacre Santuário Elite, show. E Anne, ó lá, Anne também, tá? Beleza? E, por último, a Neo N13. Neo N13. Já não vai cair em Anne, tá vendo? Porque não vem... Em Void... Cadê Void? Anne. Void... Ah, Void e Anne também, ó. Tem a chance, mas é menor, né? Tá, mas aqui, o que eu conselho ia fazer isso aqui também, ó? Júpiter e Io. Ó lá, tá vendo? Ó lá. As Mesos e as Neo, gente. Ó o que é interessante. As Mesos e as Neo, é bom você fazer Júpiter, ó. Tá? E um pouquinho de Massacre Santuário Elite, mas demora um pouco mais, jamais vem em Radiante. Santuário Elite, tá bom? Beleza? Tá? Acho que ela não tem Axe, né? Só essas quatro. Beleza? Agora vamos pra outra, pra outra, que é a Zact. 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 Vamos ver se elas vêm aqui, ó. Ó, essa aqui, eu prefiro fazer isso aqui, ó. Ou você faz aqui em Void e Mote, que é sobrevivência. Se tiver na Lua também, Lua Apolo, olha aí, ó. Lua Apolo. Hum, aqui, ó. Então é o seguinte. Essa aqui eu vou farmar Lua Apolo, essa Axe. Eu prefiro, tá? Se você quiser fazer aqui em Void e Mote, é bom também, tá? Mas eu vou farmar a Interferência aqui na Lua e Apolo. Show. Vamos ver o que tem mais aqui. Neo. É Neo E2. Neo E2, se for o mesmo esqueminha, Void e Anne também é legal. Santuário Elite tem? Santuário Elite. Show. E eu também? Júpiter, olha aí, ó. Júpiter, ó. Excelente. Vamos ver isso aqui, ó. Elite T4. A Elite T4, como eu falei pra vocês, vamos ver se você cai também lá em Void e Rappet, ó. Beleza? Duas Elite. Vale a pena você fazer Void e Rappet ou Anne sobrevivência. Mas aqui, ó. Vai ser mais eficiente se fazer Void e Rappet, beleza? E também tem Santuário Massacre Elite. Tá. Agora vamos ver pra outra arma lá. Que veio... É a... Wandão. 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 Olha lá. Wandão. Elite P5. Ela vem naquela... Yane. Vamos ver se ela vem em Yane. Void e Rappet. Olha lá, gente. Eu vou fazer algumas missões aqui. Só essa aqui. Eu tô vendo. Void e Rappet. Show. Júpiter. Não cai. Não cai em Io. Mas cai em Void e Anne. Deixa eu ver aqui. Void e Anne. Cai. Show. E Massacre Santuário Elite. Beleza. Vamos ver aqui, ó. Basicamente vai ser isso, tá? Neo G2. Neo G2. Júpiter e Rappet. Santuário Elite cai. E Void e Anne cai. Show. E por último aqui, ó. Neo Z6. Neo Z6. Void e Anne vem. Júpiter e Rappet. E Santuário Elite, né? Santuário Elite. Santuário Elite. Beleza, gente? Isso é o seguinte. Eu vou fazer uma missãozinha aqui. Pra mostrar pra vocês qual que é que é o mais rápido Elite. Primeiro que você vai fazer, gente, é montar um Kong. Tá? Deixa o likezinho no vídeo. Fica legal. E é o seguinte. Vamos lá. Vocês entenderam, né? Dá pra formar tanto a Neza, quanto a Guandão e quanto a Zacti. Primeiro que eu vou fazer aqui. Deixa eu ver se eu já tenho pronto já. Tem o Kong. Olha lá o Kong. Eu fiz um Kong pra pegar resgate. Vamos lá ver se vocês têm uma ideia aqui, ó. Vamos lá. O que a gente fez, ó, gente? Espionagem. Mas é o mesmo, ó. Duração, tá vendo? 281 segundos. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui é mais. Alcance, duração. Nossa, ainda melhor. Beleza? O que eu vou fazer aqui, gente? O Kong eu vou apertar o 2. Vou sair correndo. Voando, na verdade. Vou correndo. Vou voando. Vou pegar na captura. Mato o carinha. E extraio. Basicamente é isso, tá? Geralmente, você vai ter missão aqui em um minuto. Tá? Ah, e também aqui, ó. Eu fiquei com os modos de duração, tá, gente? Duração. Continuous. Hum. Será que não dá pra colocar, né? Eu tenho Prime Continuous, mas eu não tenho como... Ah, tem que colocar mais uma forma nesse aqui, né? Né? Não cabe. Esse aqui, ó. Que é legal. O Preparation, tá vendo aqui? Eu já entro com a energia máxima, tá vendo? Ali, ó. Eu uso o Preparation, tá vendo? Provavelmente, eu venha tirar... Colocar mais um... Ah, é um tracinho, não. Por que o tracinho é legal aqui, né? Mas o Vzinho vai ser mais interessante. Bom, bom, seguinte. Preparation, eu quando eu entrar lá, eu vou estar... Tanto que eu tenho energia aqui, ó. Vamos ver minha energia. Energia 5 e 10, tá? Quando eu entrar ali, dentro da missão, eu já vou entrar com a energia full. Não tem que ficar pegando mana, porque tá aqui, ó. Usar o Preparation. Isso aqui você pega, gente. Lá no... No conclave. No conclave, não, desculpa, desculpa. Sindicato. Sindicato, tá? Eu fiz um vídeo sobre isso aqui, sobre o Kong, tá? Eu vou deixar o link depois achado do Kong e para espionagem. O Naramon aqui, ó. Para dar duração, custo de alcance. Aqui, melhora a configuração, que é legal também. Para ser mais rápido, tá? O Natural Talent 2 de configuração. Porque eu quero, tipo assim, eu tô com energia, acabou, eu aperto 2 e vou de novo, tá? O Flow, para dar mais energia, para combar com aqui, tá? Com mais energia, vou para a gente mais. Aqui, mais duração. O Algum Message. Aqui, alcance. Eu não precisaria de alcance, sabia? Não preciso de alcance. Vamos tirar isso aqui, ó. E aqui, preciso mais duração. Provavelmente, vamos fazer isso aqui, ó. Vou tirar isso aqui, tá? E vamos colocar o Prime aqui, ó. Eu não preciso de alcance. Oi, tá bom não? Mais duração, tá? Só se eu achasse alguma coisa que desse aqui um pouco de duração, mas acho que na verdade seria só isso aqui mesmo, tá? Não cabe mais nada aqui, porque difícilmente vai ter alguma coisa com 6 aqui, tá? E basicamente, essa seria a Build, ó. Show! A Build da minha Celtra. Não tem Riven, se você quiser copiar, dá um... Nossa, bem nervado, ó. O Riven dela tá com um pontinho, tá? Estamos aqui com um Viralzinho. Show! Vai dar uma pausinha. E tô também aqui com a minha... A minha... No Cor. Ah, essa é muito legal. Também tá com Riven 1, ó. A gente usa muito, faz vídeos, cara, já nerfa. Beleza? Vou dar uma pausa aqui, ó. Tá com radiação corrosiva. É uma Nucurcuba, né? Então você tem que fazer isso aqui. Você tem que capturar o seu... Seu... Curva. E aqui, o Minha Zalzinha, que eu tô usando. Uma Ecauana, meu. Que são o Punho Kawate. E o Gopedoro, uma Ulta. É baratinho o Riven dela, viu, gente? Porque é uma arma que poucas pessoas usam. E bate muito. Bate muito mesmo. Beleza, tá aqui. Show! Aí já é mais complicado. Aí tem que o Riven, e tal. Mas não tem importância. Eu vou matar ele aqui só com a... Com a primária aqui. Beleza? Vamos pra missãozinha, assim. Eu consigo se fazer porque... Fica no vídeo, que é rapidinho. Ou seja, o jogo solo. Ou a convite. Como eu deixei aqui. Tá? É onde já vai formar muita elite. Muito. Mas não é pouca, não. É muita. Você vai vir aqui, ó. Void. Beleza? Void aqui. Cadê? Rappic. Aqui, ó. Rappic. Tá vendo? Captura. Show! As vezes, na missão, quando você captura muito rápido, né? Ele manda você matar, exterminar os bichos. Mas quase sempre você vai, captura e... Rappa fora. Beleza? Vamos lá. E aqui você vai pegar muita elite. É. Eu te falo que aqui você é muita elite mesmo. Vamos lá. É uma elite por minuto. Fora o login, ó lá. Vou usar o 2. Tô voando aí. Tá vendo? Vou fazer mais nada, ó. Voando. Pertei o 2, tá? E botou a energia full. Olha lá. De novo. 2. Aí vou pegar o 1 aqui, ó. Pra usar o Kong. Cato pra esse cara aqui. Eu usei o 1 pra ter a cópia lá, tá? Pra ele dar uma segurancinha. Vamos lá. Vou sair direto. Ó. Beleza. Pra extração. Às vezes acontece na missão de assassinato, assim. Ele mandar você matar inimigo, entendeu? Vira tipo uma mini extermínio. Vamos lá. Vamos subir aqui. Ó lá. Apertei o 2, no natural talent, viu? Que legal. Que ele me deixa quase sempre no ar. Aí, ó. Quase não tô tocando no chão, ó. Ó. 2 de novo. Opa. Ai, aqui eu já me bananei. Vamos lá. Ó lá. 2 de novo. E voltamos. Rápido, né? Nessa videozinha. Aí depois você vai fazendo as missões, né, gente? Aqui pra gente ter uma ideia do que veio. Leet P5. Leet P5. Leet P5. Ela é da aguandão. Ela é da aguandão, gente. Então, assim. Essa é uma diquinha aí. Pra quem tá farmando, tá? Então, lembrando que hoje também tem uma livezinha aí. Pessoal, um abraço pra todo mundo aí. Deixa o likezinho. Porque aqui tá muito cedo de manhã. São 6 da manhã. Posso falar muito alto isso na minha mãe. E o vizinho, né? Fecha o saco. Falou, pessoal. Um abraço e bom jogo pra todo mundo aí. Deixa o like. Valeu. Um abraço e bom jogo.